Nesse momento tão importante para o Vale do Jaguaribe, no município de Morada Nova, com a presença do ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, eu estou aqui com o prefeito de São João do Jaguaribe, Raimundo César, onde hoje, inclusive, o deputado Domingos Neto, nesse momento, fez alguns anúncios importantes. Raimundo, o seu partido PSD tem hoje a superintendência da Aquicultura e Pesca no Ceará, tem também o Ministério da Pesca e Aquicultura no governo federal e tem esse trabalho tão importante de deputados em torno desta área que vem gerando força econômica para o Vale do Jaguaribe. Esse momento aqui foi importante para o Vale, com a presença do ministro? É um prazer, Raimundo. Olá, Richard, olá todos da TV, Rádio Educadora, Vale do Jaguaribe, São João do Jaguaribe, nossa terra amada. Richard, um momento muito importante aqui para o Vale do Jaguaribe, para São João do Jaguaribe também. O ministro da Pesca visitando o nosso vale, conhecendo a nossa realidade, conhecendo também o nosso potencial, sabendo o que necessitamos, ele agora viu de perto o que nós necessitamos, o que pode, em que pode nos ajudar. Nós sabemos que, entre outras atividades hoje, a caça de agricultura, ela exerce uma função, ela exerce, seria, será, talvez, já é, a maior fonte de renda, pelo menos de São João do Jaguaribe, eu acredito que de algumas cidades da região, o Ceará já é o maior produtor de camarão do país, e a nossa região se destaca por conta do solo, por conta da água, enfim. E é um momento muito importante, um momento em que a caça de agricultura está tirando muita gente, né, que não tinha em quem investir, em o que produzir, e essas pessoas estão crescendo, estão produzindo, isso é muito bom. Raimundo César, hoje foi feito um anúncio que na PEC Nordeste também já havia sido falado, Raimundo. O Domingos Neto anunciou aqui, diante de outros prefeitos da região, porque você sabe que tem aquele desejo de cada um ter os benefícios para o seu município. No entanto, o próprio deputado anunciou a indústria de processamento e beneficiamento de camarão na presença de prefeitos, do prefeito Wanderlei Nogueira, da prefeita Dilmara, de lideranças aqui do Vale do Jaguaribe, na frente, com a presença do ministro, anunciou essa indústria para o município de São João. Nós já falamos em outra oportunidade, mas hoje foi um anúncio de uma forma diferente. Como é que você recebeu um anúncio hoje do município de Morada Nova? Richard, eu confesso que, como você disse, já foi falado isso na PEC Nordeste, já existe uma conversa de bastidores, mas o Domingos Neto falou isso aqui na tribuna, na presença do ministro, do PSD, na presença de todos os prefeitos, de alguns prefeitos que estavam aqui. Então isso fortalece, eu digo, disse na PEC Nordeste, digo aqui emocionado, eu me arrependi de não ter ido lá na tribuna abraçar o Domingos Neto e dizer que eu fico muito feliz, a cidade de São João fica muito feliz. Aos prefeitos do Vale, eu peço que entendam e que apoiem o nosso projeto, porque esse beneficiamento beneficiará o Vale do Jaguarib. Eu apenas estou pedindo a sede, porque lá nós temos água, nós temos solo, nós estamos perto da BR-116, nós temos requisitos técnicos e eu sei que os outros também têm, mas nós precisamos também de emprego e renda para a nossa cidade. Então nossos companheiros, prefeitos aqui do Vale, isso não é uma disputa, isso é a política, a gestão, a gente tem que unir forças. Então nós estamos unindo todas as forças do Vale do Jaguarib para beneficiar esse camarão em São João do Jaguarib, que é o centro geográfico aqui do Vale do Jaguarib. Então a vitória não é para o prefeito, não é para o São João do Jaguarib, é uma vitória para o Vale do Jaguarib. Então, gente, muito feliz, Domingo Neto, um grande deputado, mas acima de tudo um grande ser humano, porque nós sabemos que São João do Jaguarib é uma cidade pequena, Richard, e um deputado assumir aqui nesse momento um compromisso, tendo em vista a quantidade de habitantes da nossa cidade. Ele poderia ser beneficiado em outros municípios, maior de 60, 100 mil habitantes, mas não. Então, isso é um símbolo, Raimundo, mas eu vou trazer agora campanhas passadas. Você teve a honestidade, a lealdade e a consideração de caminhar com eles na eleição passada, mesmo que em alguns momentos você disse, rapaz, eu vou seguir ele. E não teve êxito juntamente com o candidato passado. E hoje eu acho que isso é uma retribuição, porque você em alguns momentos disse, eu estou aqui com você, não é por isso, não é por aquilo, não é por que outro pode ser eleito, então eu estou aqui com você. E eu acho que isso aí ele percebeu, Raimundo, o Domingos Neto e disse, não, aí hoje vem a retribuição, vai ser para São João, independente da quantidade de habitantes. Tem potencial geográfico, tem potencial de produtividade, tem toda uma estrutura que pode beneficiar, mas acima de tudo a lealdade do Raimundo César. Eu acho que isso fez a diferença, Raimundo. Sim, eu acredito, Richard. A minha lealdade para com eles, eu acho que isso não é só na política, isso funciona na vida, a gente tem que ser leal aos nossos princípios, tem que ser leal às pessoas que estão próximas a gente, tem que ser grato. Eu acredito que tudo isso, Richard, como você, eu só ratifico, eu acho que tudo isso é uma gratidão, é uma retribuição de quanto nós fomos leais. Mas eu vou repetir, além de políticos, e eu tenho muito orgulho disso, Domingos Neto, Domingos Filho, eles são grandes seres humanos, se sensibilizaram com a nossa situação, eu acho que esse é o maior ponto, e eu fico muito agradecido, e mais uma vez eu repito isso na disputa, aos meus colegas prefeitos do Vale do Jaguaribe, eu peço a gentileza que nos apoie nesse projeto, porque esse projeto vai trazer benefício para o Vale todo. Um abraço bem forte, obrigado, Raimundo. Obrigado a você, Richard, mais uma vez eu quero agradecer aqui a presença do ministro da Pesca, a presença do deputado Oriel Filho que esteve aqui, e a presença do nosso deputado Domingo Neto. Foi essa conversa com Raimundo César, aqui na Rádio TV Educadora.